Senhor Leopoldo Silveira? Sim. Com muito prazer, Estácio. Desculpe vir assim sem avisar, eu sou amigo de sua sobrinha, Virgínia. Oh, meu Deus, amigo de Virgínia. Muito prazer em conhecer. Meu neto Abelar. Com muito prazer. Como eu estava vindo para estes lados, a Virgínia me pediu que trouxesse esta pequena encomenda. Ah, pois não. Vamos sentar, por favor. Obrigado. Eu sou comerciante. Acabei de abrir uma pequena firma de aluguel de tílbos. E estou indo a uma fazenda em Três Ilhas. Uma fazenda de criação de cavalos. Soube que lá eles têm uns bons preços nos animais. Pretendo comprar alguns para o meu negócio. Eu já ouvi falar nesse credo de Três Ilhas. Se não me engano, perto da fazenda Bambuzal, meu avô. Ah, mas foi muita gentileza de sua parte se dar ao trabalho de vir até aqui. E também muito carinho da minha sobrinha de lembrar do meu aniversário. Oh, veja. Um belo par de abotoaduras aqui. Olha, faz questão de que você fique para almoçar conosco. Os convidados já estão chegando. O seu aniversário é hoje. Meus parabéns, eu não sabia. É. 70 anos. Bom, meus parabéns. Eu agradeço muito o convite, mas realmente estou apenas de passagem. Eu confesso que estou até um pouco constrangido. Eu não sabia realmente da data. Perdoe-me por chegar uma hora tão imprópria. Mas que imprópria? Ao contrário, você chegou na hora exata. Nem conheço meu avô. Vai considerar uma desfeita se não ficar para o almoço. É, exatamente. Eu já disse que faço questão. Sinto-me realmente muito honrado. Mas eu estou apenas de passagem. Chegando da corte. Pô, Abelardo, você acha que nós temos meio de instalarmos o senhor... Estácio. Estácio. No cômodo. Assim ele pode banhar, se descansar um pouco e depois almoçar, não é? Eu vou pedir o Jesus que está nas providências. Quando meu avô faz questão de alguma coisa, não há como escapar. Este é o seu quarto, senhor Estácio. Quer que eu lhe ajude a se instalar? Não. Obrigado, Jesus. Eu sei que você está ocupado. Convidados para chegar, não é? Muito bem. Se precisar de alguma coisa... O senhor agora é convidado na festa do senhor Leopoldo? Não. Quer dizer, na verdade, acabo de ser convidado. Perdoe-me, eu não me apresentei, Estácio. Eu sou amigo de uma sobrinha do senhor Leopoldo. Alice. Encantada. Igualmente. Teremos oportunidade de nos conhecermos melhor durante o almoço? Eu gostaria muito. A vida na fazenda é muito saudável, mas bastante solitária. E é tão bom quando aparece alguém que possa contar algumas novidades. Ainda mais ser um... tão jovem, simpático. Mas eu devo estar incomodando. O que é isso? Com certeza deve querer instalar-se e se preparar para o almoço. Foi um prazer conhecê-la, Alice. Verdadeiramente um prazer. Já já nos vemos, com certeza. Um prazer em termos aqui. Eu vou ficar muito feliz. Fique à vontade. Pessoal. Estou margando. É lá. Vamos afundar. Meus senhores para ver o dia. Ela teve de ir à corte com minha avó. Já me avisou. Sim. Resolveram em cima da hora. Ela praticamente foi forçada. Você tem um bilhete? Uma satisfação? Sabia que eu vinha para a festa para me encontrar com ela? São tão poucas oportunidades. Certamente tentou e não conseguiu. Às vezes eu acho que a Olivia brinca com tudo. Com a vida, comigo. Eu não entendo. Eu não entendo. Nem me avisou. Mariana, fique tranquilo. Foram apenas comprar um presente para o meu avô. Já deve estar chegando. Vamos entrar. Florinarina já está para chegar. Festa, aniversário do marido. Eu passei aqui. Antes de ir para casa. Porque o que eu tenho a lhe contar da minha visita na corte é urgente. É grave e importantíssimo. Por favor, sente-se, dona Italina. A senhora está bem? Não, não. Eu tive um pequeno acidente na corte. Uma torção. Ah, ok. Eu mandei que Olivia ficasse no carro. Porque, justamente, eu não posso me demorar. Eu apenas queria lhe relatar a minha conversa com o médico do Sobral. Então, descobriu alguma coisa sobre a saúde de Sobral? Como eu imaginava, ele está doente. Muito doente. É grave e irreversível. Sobral tem uns dias contados. Então, eu não posso me derrubar. Então, eu não posso me derrubar. Então, eu não posso me derrubar.